Amor Quero sentir-se em ciúme Amor Quero viver na amizade A vida é festa É alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta É fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Que 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 o Estrelas do amor Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Que 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 o Estrelas do amor É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso no seu coração Amor Quero sentir o teu perfume Amor Quero curtir felicidade Amor Quero sentir-se em ciúme Amor Quero viver na amizade A vida é festa É alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta É fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Temos sossego, chamego, delícia e luar Que 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 o Estrela do amor E a Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Que 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 o Estrela do amor E a É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso no seu coração Amor Amor Quero sentir o teu perfume Amor Quero curtir felicidade Amor Quero sentir-se em ciúme Amor Quero viver na amizade A vida é festa É alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta É fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Que 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 o Estrela do amor E a Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Que 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 o Estrela do amor E a É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso no seu coração Que que o Estrela do amor E a Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Que que o Estrela do amor E a É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso no seu coração Que que o Estrela do amor E a Vem iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar É o som de mil tambores E a É o som de mil tambores Estrela do amor É o som de mil tambores Obrigado.